E aí 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 Cara Eu tô surpreso Eu também Eu acho que foi azar aquela Que a gente tomou no Ou a gente tá com uma sorte do caramba viu É Foi porque eu tava na partida A vantagem me adora Ele vai Ah o que eu descobri é que dá pra vender Dá pra vender Vender, antes de entrar na partida Existe um Item do menu que chama loja Lá você compra e vende Ah Pera Não tem nada aqui Antes de entrar no multiplayer Antes de entrar no multiplayer Mas eu tô achando estranho Porque eu não tenho equipamento nenhum aqui Ah Eu deveria ter meus equipamentos aqui Qual que foi aquele que matou eu Você diretor Roger Que o fantasma era aquele Era Cara não lembro Eu não lembro Não era um reverente Não era um demon Não era um fantasma muito De onde tá rejuvenescido MF Ó de novo Sal e do se fixo Sal Beleza Tá de boa Vamos lá Vamos lá Cama Foto Alterna Alguém já pegou o termômetro Então eu vou pegar o MF Já pegaram Então eu vou pegar o Já pegaram tudo Vou pegar a câmera fotográfica A UV e a câmera Eu não peguei o termômetro Eu não peguei o termômetro Tá com alguém aí Acho que é com o Roger Não é? Não eu não peguei o termômetro não Ué Ah então ferrou Então vamos ter que descobrir Se é um termômetro Ixi E tem que acender a luz Tem que procurar onde O MF é uma possibilidade Já achei Tá aqui na garagem Então vai ter que ser com o MF E pior que a gente Só tem um MF Agora lascou Agora a gente se trollou Achei o osso Achou? Vou tirar foto aí Já tirou? Já pegou o osso? Beleza Peguei Iba agora Agora lascou Duas portas entreabertas aqui Eu vou preparar os equipamentos Se eu ficar aí dentro Andando à toa Eu vou perder minha sanidade Vou ficar aqui no... Como que é o nome do cara? Como que é o nome do cara mesmo? Eva Garcia Eva Garcia Aqui no computador do... Do quarto Aqui tá escrito Thomas Wilson Eva Garcia A gente tem o Tarot, tá? É? Vai ter que ser com o Tarot Ah não, mas o Tarot não dá pra perguntar Não Se o Tarot é legal? O Johnny já me ressuscitou com o Tarot É, eu ressuscitou ele O Johnny não, o Roger Roger Oi Vem aqui na cozinha Aqui, ó Nesse armário aqui Aqui, aqui Ah tá Olha a batatinha aqui Batatinha quando nasce Ela sempre tá aí Nasceu a batatinha Não dá pra pegar É... Tem uma câmera no tripé Na porta Do lado de fora Eu só vou levar pra dentro Quando a gente souber Onde tem que levar Vou deixar tudo no esquema aqui fora Não vou deixar dentro Pra não irritar o fantasma Qual que é o... O efeito que a chuva causa No... No ambiente mesmo? Não lembro De cabeça eu não lembro Mas deve ser bom pro fantasma, né? É... Provavelmente Bom, eu não tô ligado não Vai precisar de sal, né? Vai precisar de crucifixo Isso Já tá em 80, é? Sim Eu vou deixar os dois crucifixos aqui No chão Aqui do lado de fora A... A lâmpada O abajur aqui da entrada Que vai ficar ficando Vou pegar a câmera de fotografia de volta Tem meu F5 no banheiro Banheiro? Opa Então a gente já sabe onde é Sim, vem Tô indo aí Água... Água suja Opa Água suja Já dá pra saber Água suja Tem um fantasma específico Onde é, Roger? Peraí, eu vou ver lá Aqui nesse primeiro banheiro Tá É Tá bom Eu vou ver qual fantasma aqui é Rapidinho Pegar as câmeras E apertadinho aqui o local Em As Lahore The next thing I did É Filhar Tô Minambé Cara, eu não tô encontrando qual que é que deixa a água suja. Eu tentei procurar uma vez, Kazumi, e ele só mostrou que a água suja significaria o cômodo que o fantasma tá. Ahn... Acho que é isso. É isso mesmo. A escologia falou aí. Pegar a câmera de... Simbolizaria a proximidade do bichão. Entendi. Tô com a câmera fotográfica, já preparei os crucifixos nos locais, acho que eu fiz certo. Tem mais alguma coisa aqui? Pra pegar? Tem mais o quê? Não, só tem um. Alguém pode olhar a posição das câmeras pra ver se tá tudo ok? Tô olhando, tô olhando, tá ok sim. Todas estão bem visíveis. Sim senhor. Ok. A minha sanidade caiu abruptamente. Sim. O Spirit Box tá onde? Tá aqui dentro, acho que se a gente tiver só um, ele tá aqui. É só um? Aí eu preciso dele. A minha sanidade é um? Há uma... Eva... Garcia... Responde a todos! Então ninguém precisa sair daqui quando eu estiver falando. Cadê o... Spirit Box? Tá aqui onde? Joguei no chão ai Vamos lá Spiritbox Vamos lá Eva Garcia qual cidade? Onde você está? Onde você está? Demos um sinal Demos um sinal Demos um sinal Demos um sinal Opa atividade nível 8 Demos um sinal 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 Por favor apareça Demos um sinal 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 Aqui, ó Põe um Ah, Kazumi, Kazumi Eu tô levando aí A pílula, cara Aqui, 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 põe um aqui Aí, põe o outro aqui, ó Isso, pode colocar o outro aqui Pronto A pílula, Kazumi Vou usar, hein Aí Alguém, ó, tem uma câmera aqui, se quiser tirar foto Olha a sanidade do Johnny antes dele usar Porque se eu usar a carta de tarot Vai baixar bastante a sanidade dele Eu trouxe, eu trouxe antes dele É, 68, e você 68 Ó, tem uma câmera Tem uma câmera fotográfica aqui, hein Eu já tenho, eu já tenho Beleza, então vamos lá, hein Tarot 1 A lua O que significa a lua Alguma mudança aí, Roger? Não sei Não, nada Tá Mais uma Opa Veio o... Como é que é que traduz, Roger? Eu sempre esqueço A sacerdotisa? Sacerdotisa Alto sacerdote Só que logo depois veio o Joker Então cancelou É Uma pena O Hermitão Deixa eu dar uma olhada aqui É, essa carta ainda está em análise Pode ser que funcione com os incensos E mantém um fantasma inativo por um tempo Ah, tá Ih, o demônio Queimou o vermelho Dez Vai ter um ataque Esse fechou a porta Fechou, cara Ela cantou Eu abri Matou o Johnny Os crucifixos Nossa, olha a foto que eu tirei Olha a foto que eu tirei Vamos sair daqui Mas olha a foto que eu tirei Eu achei que eu ia estar seguro Eu acho Corpo morto 3 estrelas Caramba, o corpo do Johnny está no alto? Está presa A cabeça está presa na parede Pra mim o meu corpo está no chão Eu achei Eu juro que eu achei Que os crucifixos fossem me salvar Caramba, eu acho que é banho Vocês podem ressuscitar Não, não, não Estou tentando Vou tentar Qual é o outro que canta? O sol O sol Eu não lembro o que o sol fazia Espera aí O sol recupera O sol aumenta a sua sanidade para 100 Isso Roda da Fortuna Presta atenção Ah, aí é bom Roger Espera aí, espera aí Roda da Fortuna Se esconde no armário aqui na frente Se esconde no armário aqui na frente Menos de sanidade eu tomei Tu armário na sua frente ali Você se esconde nele Só fecha a porta E desliga tudo Isso É, eu estou com tudo desligado A torre Queimou azul A força atividade é interagir com objetos Indicando onde ele está Eu vou olhar ali na câmera Se dá, Orbe Vai lá Deve ter dado alguma atividade Por enquanto nada Pior que eu acho que eu estou com a sanidade baixa Ah não, tinha subido para 100 68 Eu que estou com 37 Tá A roda da Fortuna de novo Queimou vermelho Menos 25 É isso? Espera Isso Você está com 30 Vou tomar um comprimido Cuidado Eu acho que vai ter ataques Se esconde Fecha a porta A torre Queimou em azul A torre era Vai interagir A força atividade é interagir Isso Ai cara Que? O que que deu? É Deu o homem pendurado Lá Mata você imediatamente Só que deu o Joker Homem enforcado Que sorte, mano Só que saiu o Joker também Daí não deu nada Ainda bem Ainda bem Acabou? Eu acho Acabou? Ela está em ataque Dez Não necessariamente Ataque, tá? É Não fechou a porta Ah bom Ah Quem for usar o tarot Alguma coisa do tipo É bom ficar com a câmera de cabeça Também Ia ser legal A verdade É Pode ser Então a gente só tem o EMF Cara O EMF Vamos jogar o que que a gente não tem As impressões digitais a gente deu uma olhada Cara Não teve impressão digital Abriu a torneira de novo E também cantou na hora que fez o ataque Isso é um sinal que eu me lembro que o fantasma que matou nós três numa partida cantava Espera aí Vamos ver quem que canta aqui Não Primeiro vamos tirar o que que a gente não tem Teve dots? Não Tá Escrita fantasma não teve né Não Eu risquei o Escrita fantasma E você riscou o dots Isso Certo O orb também não tá tendo Até agora nada Nada Mesmo quando a gente forçou ele a interagir não teve orb Nada Nada Certo Eu vou riscar o orb também Pressão digital não tá tendo também Nenhum dos dois cadernos que a gente deixa aqui Temperatura abaixo também não Tô sendo atacado Vim pro lado errado pra ajudar Pegou Pegou Tinha que ter se escondido naquele armário É Eu fui Não sei porque que eu entrei no corredor Vai ter que tirar foto Kazumi A sua esquerda Kazumi Direita Kazumi Não 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 Isso 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 Quartinho Aí aqui ó e eu bati a boca ali ó pronto Ah então o que que eu vou selecionar aqui nada eu ia ver eu ia ver a temperatura cara mais uma vez eu vou botar o The Twins mas acho que não é se tiver temperatura continua sendo podendo ser os dois Dinho The Twins e se não tiver não é Spirit Box a gente tentou o Johnny tentou um monte de vez né Johnny várias eu cortaria Spirit Box eu acho que é o Dinho também eu vou no Dinho mas pode ser o Shade para você para você entrar e morrer também pode ser o Shade é difícil de achar ele é tímido Ah não 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 é o Shade não é o Shade precisaria de Espírito Fantasma em temperatura baixa não tem eu marquei o Dinho vocês estão prontos fecha a porta bora olha era os Twins mano era os Gêmeos ninguém marcou Gêmeos eu ia marcar o Gêmeos precisava do que mesmo eu não Foram dois ataques dois gols ó 100% de aproveitamento do Fantasma nossa cara vocês perderam o equipamento para caçaca hein é mas eu não coloquei tudo não eu também não eu falei preciso ir me tirando mas é que aí o